Boa tarde pessoal, vocês estão no canal da Voussake, que sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos confeitar uma torta de sal, que é uma torta de pão de forma. Eu já passei a receita aqui no canal. Para começar a confeitar a torta, passa maionese em toda a torta e depois vem com purê de batata por cima. Eu já mostrei como que faz o purê de batata. Está no outro vídeo. E eu vou deixar também a receita da torta na descrição do vídeo, certo? Se já gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal. E essa torta, ela é de dois quilos, né? A torta pequena. Eu não faço a torta de sal por quilo. Por quê? Porque eu gasto... Porque eu tenho a receita certa, né? Eu faço conforme eu gasto de frango. Então, se eu gasto meio quilo de frango para fazer a torta de dois quilos. E um quilo de frango para fazer a torta de quase quatro quilos. Então, eu só faço dois tipos de torta. Mas, se você não quiser fazer a torta decorada, você pode fazer a torta em pote de 250 gramas, 200 gramas. De 200 gramas, dá para fazer e vender a cinco reais, né? Aí, você pode fazer dessa forma, se não quiser fazer ela inteira. A torta inteira, você pode fazer com tema e pode fazer sem tema também. Assim que eu tiver mais encomendas sem tema, eu faço para vocês. Como que eu faço a torta sem tema? Tem vários modelos. Então, essa vai ser com tema da profissão de psicologia. Eu vou fazer também o bolo com o mesmo tema. Então, quem sabe fazer essa torta? Aí, pode fazer a torta e o bolo com o mesmo tema. Fica muito bonita a mesa da festinha de aniversário. Se quiser fazer sem tema também, fica bonito também. Mas, com tema, fica mais bonito a mesa, eu acho. Aí, você vai fazer conforme achar necessário. Bom, então, eu já passei o purê de batata, né? Em toda torta. Vou colocar outra camada de purê de batata, aqui, ó, na lateral, para tampar mais a torta. Então, você vai fazer igual, como se estivesse passando chantilly no bolo. Vou mostrar. Ela tem que ficar bem tampada, para não aparecer na hora de confeitar, aí, ó. Vai ficar assim, ó. Ó. Aí, eu vou fazer essa parte aqui e já vou. Vou passar essa espata, mini espata da maga, mas pode ser qualquer uma. Vou passar aqui na lateral da torta. Bem de leve. Tem que ficar retinho. Pronto. Agora, vamos limpar a bandeja. Eu forrei a bandeja com papel toalha. Não esqueça de forrar se for pintar a lateral da torta. Porque se manchar a bandeja, não limpa fácil. Não limpa. É muito difícil de limpar. Então, você forrando a bandeja, assim, ó. Deixa o papel bem encostado na torta, para não sujar a bandeja, certo? Se você quiser também pintar um purê de batata, colocar um purê antinormal, pode pintar também, certo? Aí, vira a bombinha, assim, ó. Para pintar, ó. Para não ir muito em cima da torta, o colante. Eu não vou pintar a torta em cima. Em cima eu vou colocar papel arroz. Então, eu vou pintar só a lateral da torta. Pintar de vermelho. Então, sempre quando for pintar a lateral, vamos cuidar para não pintar em cima. Conforme isso aqui, nós vamos colocar creme de leite. Aí, já vai sair esse corante aqui. Esse aqui é o pó vermelho da Fábio. Mas, você pode colocar também o corante na cachaça. Então, eu coloquei uma meia colher de corante. Uma colher de cachaça, uma tapinha de cachaça que eu coloquei. Essa torta, ela é vermelha com branco. Olha como está ficando. Ativa o sininho. Para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou trazer para o canal. Sempre vai ter novidades. Eu não vou partir a torta porque está vendida. Todos os vídeos que eu fizer aqui, é encomenda de bolo e de torta. Só reforçar aqui. Então, a torta ficou toda vermelha, né? Na lateral. Agora, eu vou tirar o papel toalha. Ó, aonde não foi o corante, não tem importância. Eu vou fazer trabalho de bico. Certo? Ó. Viu? Viu como que não sujou a bandeja? Estou limpinha? Então, é importante colocar o papel toalha. Não esqueça. Agora, nós vamos tirar o excesso de corante de cima da torta. Então, eu vou pegar aqui um papel toalha para me limpar a estátua, né? Então, eu vou tirar assim com a espátula, onde foi o corante. Por quê? Porque o papel arroz que eu vou colocar na torta, ele é branco. Então, se ficar esse vermelho aqui, vai manchar todo o papel arroz. Então, vamos tirar. Tirar no canto que der para tirar, né? Porque o que não der, nós vamos colocar o creme de leite. Aí, vai tampar um pouco. Então, hoje eu vou fazer, vou confeitar essa torta em um bolo com o mesmo tema. Aí, o bolo eu vou gravar no próximo vídeo e depois eu vou mostrar os dois. Como que ficou. O bolo e a torta com o mesmo tema. Psicologia. Pronto, eu não consigo tirar mais. Então, vamos colocar o creme de leite. Aí, você coloca um creme de leite assim, mais grossinho. Não colocou o creme de leite falo, não. Coloca ele mais grossinho. E fica melhor. Qual que é a necessidade de colocar o creme de leite? Porque o creme de leite, ele vai ajudar o papel arroz a aderir melhor na torta. Só o purê de batata, como ele é mais grosso, ele não vai aderir no papel arroz. Então, você coloca no creme de leite, ele vai fazer o papel do chantilly. E aí, o papel arroz vai ficar perfeito em cima da torta. Coloca mais um pouco. Aí, espalha com cuidado pra não derramar na lateral da torta. Esse purê de batata, você pode também colocar o corante. Pintar igual pinta o chantilly. Ele fica muito bom também. Não precisa ser pó e misturar com cachaça, não. Pode pintar e fazer trabalho de bico. Vou fazer trabalho aqui de bico também, pra finalizar a torta. O acabamento. Mas vamos fazer um acabamento aqui com o bico. Sempre eu gosto de usar o bico 32 da Wilton, pra fazer esse tipo de acabamento na torta, porque o purê de batata, ele é mais grosso, né? Então, o bico, quando mais grosso, melhor, né? Só que o 32, ele é mais delicado. Mais delicadinho. Porque ele é menor, né? Mais delicadinho. O trabalho de bico. Acabou escorrendo um pouquinho aqui, ó. Ó, viu? Escorreu um pouquinho. Coloca o papel toalha assim. Vamos tirar só um pouquinho aqui. O excesso. E vamos passar o corrente de novo aqui, ó. Pronto. Já consertou. Vamos colocar papel arroz. Deixa eu chegar pra sacar. Vamos ver. Estou vendo que vai ficar um pouco grande aqui na ponta. Deixa eu tirar aqui um pedaço rapidinho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Com muito cuidado. Sempre limpando as mãos. A pontinha também vai ficar grande. Ele vai dar uma enrugadinha, mas aí ele vai voltar ao normal. Pode ficar tranquilo. E quando ele hidratar, ele volta ao normal. Vamos cortar mais outro ponto aqui. E... Umas batidinhas de leve. Vamos cortar a ponta de lá. Essa ponta de cá. Suspende pra cima o papel. Pra não encostar a tesoura na torta. Senão estraga. Aí, nós vamos fazer um trabalho de bico aqui. Aí, vai tampar todinho. Ó, vamos cortar as pontinhas. Vamos cortar as pontinhas. Vou dedicar. Puxa pra cima pra cortar, pra não encostar na torta. Ó, já tá hidratando o papel arroz, já não tá ficando mais enrugado igual tava. E esse papel arroz, ele é branco, ele é mais complicado pra colocar na torta. Porque o purê, ele não é branco, né? Ele é meio amarelado. Mas pode também colocar corante branco, né? Pra poder o purê ficar branco. Mas aí vai gastar bastante corante, porque a torta de chegar no branco demora um pouquinho. Ó, e vai hidratar mais. Deixa eu só tirar mais uma pontinha aqui. Seguindo assim, corre. Ó, tirei mais uma pontinha lá. Pronto, o papel arroz já tá hidratado, ó. Mas ele vai hidratar mais um pouquinho. Mas ele ficou com as marcas do creme de leite que eu passei, tá vendo? Por causa do corante que espirrou. Ficou um pouco avermelado. Mas muita importância não. Porque o bolo, ele é branco com vermelho. Então, aí vai ficar mesclado, né? Um pouquinho. Não tá tão branquinho, né? Agora eu vou pintar um pouco de purê. Pra fazer o acabamento. Pintar de vermelho. Fazer o acabamento na lateral da torta. Então, o purê, ele tem que ficar assim, ó. Deixa eu mostrar. Ó, não muito mole, ó. Ó. Eu misturei maionese, sal e purê de batata. Fica uma delícia esse purê. Então, aí eu vou separar as partes pra me pintar. Eu não vou pintar tudo de uma vez, não. Porque vai que sobra. Então, eu vou pintar por parte. Então, eu vou pintar aqui e já volto fazendo o acabamento da torta. Eu vou fazer uma pitanguinha com bico 32 da Wilton. Eu coloquei o vermelho morango da Mix. Então, nós vamos fazer aqui o acabamento da torta. Aí vai ser com só pitangar. Só pitangar assim, ó. E aí vai ser com só pitangar. Ó, fica lindo. Vou sentar que fica mais fácil. Então, eu vou fazer assim em toda a torta e já volto, porque senão o vídeo fica longo. Agora, eu vou pitangar também embaixo, vou fazer o acabamento embaixo da torta, igual fizemos em cima. Então, eu vou fazer aqui, ó. Esse é um vermelho bem bonito, ó. Bem vivo. Vermelho morango. 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 Vou colocar mais espurrir aqui e já volto Então esse é o nosso vídeo de hoje, né? Já confeitei a torta, fiz o acabamento embaixo também, com o bico 32 Então eu só pitanguei, né? Normal E assim ficou a nossa torta Então está escrito psicologia, né? Tem um coração em cima Então essa é a torta que eu vou fazer juntamente com o bolo, com o mesmo tema Aí no próximo vídeo vocês vão ver o bolo também com o topper de psicologia, certo? Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu joinha se gostou Comenta no vídeo, o que achou do vídeo Qual que é a dúvida, se tem alguma dúvida Eu deixei a receita no vídeo anterior, né? Passei o passo a passo, como fazer a torta Então essa é a torta pequena, como eu falei, eu não vendo por quilo Eu vendo por tamanho, então eu vendo essa menor Que a forma é 30 por 21 E a maior depois eu passo a medida E vou deixar a receita também na descrição do vídeo, certo? Aí se quiser ver o passo a passo, como que eu faço Aí está no próximo, no vídeo anterior Então deixa o seu joinha, inscreva no canal Se ainda não é inscrito, compartilhe com os amigos, né? Você pode faturar muito fazendo essa torta de sal Com tema, sem tema Pode vender ela individual também, né? E ativa o sininho Para ficar por dentro De todas as novidades que eu vou trazer Para o canal Então sempre vai ter novidade Fala de qual cidade vocês são Eu vou olhar nos comentários Vou curtir, certo? E eu agradeço pela presença de todos E que Deus abençoe a todos Tchau, até o próximo vídeo Tchau, até o próximo vídeo